Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas divindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com uma carroceria sobre as costas Ou fazendo frete, cortando estradão Eu conheço todos os sotaques desse povo Todas as paisagens dessa terra Todas as cidades das mulheres Toda nas vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Por onde eu passei deixei saudade A poeira é minha vitamina Nunca misturei mulher com parafuso Mas não nego a elas meus apertos Pois as do destino e do meu jeito Sou irmão de estrada e acho muito bom Eu conheço todos os sotaques Desse povo todas as paisagens Dessa terra todas as cidades Nas mulheres todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Mas quando eu me lembro lá de casa A mulher e os filhos esperando Sinto que me morde a boca da saudade E a lembrança me agarra e profana O meu tino forte de homem E é quando a estrada me acorde Nas mulheres todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Tudo se solta aqui Desse povo todas as paisagens Desse povo todas as cidades Desse povo todas as mulheres Desse povo todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Eu conheço cada palmo desse chão Eu conheço cada palmo desse chão Quantas idas divinas Meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com uma carroceria sobre as costas Vou fazer Vou fazer Vou fazer